olá boa tarde somos uma empresa de engenharia com mais de dez anos de mercado tá estamos no nosso décimo primeiro ano já aqui é uma antena de gps ativa tal de 30 db o conector n fêmea robusta da prova de chuva e aqui vai um grampo né pra você de que está lá no máximo de três quartos ou diretamente uma parede aqui bom uma antena com 30 db de ganho opera com as tecnologias beidou clonas galileu né e o gps o produto de alta qualidade desenvolvido aqui no brasil tá bom a caixa aqui é sobre encomenda para nossa empresa aqui é isso aí muito obrigado um abraço o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto